Porém, aqui no canal a gente tem uma campanha chamada Eu Escolhi Esperar Essa campanha, ela mais ou menos representa que a gente tá aguardando os consoles da nova geração Os consoles que rodam Gamecube Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victorie Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis e consoles retro Recentemente chegou aqui no canal o Play 2 Então isso já é o primeiro Retro News de vocês Toda sexta-feira à noite eu trago aqui no canal as principais notícias do universo do mundo retro gamer Aqui de bandeja pra vocês, num videozinho, pode consumir esse conteúdo Mas mesmo que você não tenha consumido ainda, já deixa aí o like, se inscreve, clica no sininho E bora falar sobre consoles portáteis Vamos começar aqui pelas menores, que na verdade não são menores, elas são maravilhosas Mas elas são nichadas pra gente que tem esses consoles portáteis aqui Da Ambernickel, da Polkiri Saiu update novo pro 351 Ela é que beta, não pro original ainda O original ainda, o último update que saiu foi dia 4 de junho Eu acredito, o oficial, né Mas se você tá na beta, tá saindo aí Saiu há uns dias atrás, saiu ontem de novo Entra ali no GitHub deles Mas você consegue fazer esse update online Se você já tiver o beta instalado em algum dos seus consoles É só você clicar em Start, em Downloads e Updates, uma coisa assim E fazer ali o update Se você tiver no Wi-Fi, é claro Mas de repente você ainda não tem essa opção de update Porque você não instalou a versão beta ainda É muito fácil você chegar lá É só você entrar no meu site VictoriaMini.com ou .com.br Clica na foto do seu console No caso aqui hoje deve ser ou o 351PM ou V Clica em algum deles E ali dentro vai ter uma lista de custom firmwares Um deles vai ser o 351ELEC beta Clica nele, baixa a versão mais atualizada pro seu console E puxa esse arquivinho pra pasta update Dentro do seu cartão microSD Liga o seu console E no processo de ligar ele, ele vai fazer o update pra você E é isso Resumindo aqui bem rapidinho, é mais ou menos isso Então eu falei que era uma notícia rápida Acabei explicando ela aqui 100% Mas update pros consoles 351ELEC Outra notícia que é pra ser rápida Vou tentar não me prolongar Mas olha só A gente tem alguns jogos grátis aqui na Epic Games dessa semana É o Nioh e o Sheltered Eles estão grátis até o dia 16 de setembro Não sei se eles são bons Como vocês sabem eu não tenho um PC Gamer Eu tenho um Mac Que pra gamer é algo horroroso Mas eu baixo toda semanalmente Eu entro aqui na Epic Games pra baixar o jogo grátis Que eles disponibilizam Porque já baixei jogos caríssimos Grátis Vamos baixar agora Olha só como é fácil Eu já tô com minha conta criada Uma vez por semana Eu entro aqui no site deles Tem um link pro site deles Lá no meu site também VictorieMini.com.com.br É o mesmo nome do canal Vamos clicar aqui em Nioh Olha só Esse jogo custa 250 reais E hoje ele tá grátis Então mano Get Now Você não tem um dispositivo que suporta esse jogo Não tem problema Quero baixar esse jogo do mesmo jeito Não baixar Eu vou meio que comprar ele de graça agora Ele vai continuar na minha conta depois Então quer dizer que no futuro Quando eu tiver um PC gamer Quando eu tiver um PC portátil Essa biblioteca de jogos Vai vir a calhar muito bem Fazer aqui a compra Então de 250 reais Tá saindo grátis Não precisei colocar cartão Não precisei colocar nada Muito obrigado Você vai receber por e-mail O negócio da sua compra Da hora né Foi Tá na minha biblioteca Eu vou agora voltar Pra Get a Free Game Every Week Eu apertei aqui pra voltar e segurei E vou clicar aqui no segundo jogo E vou realizar a mesma coisa Joguinho de 30 contos Tá saindo grátis hoje Cria uma continha na Epic Games Se você não tem ainda E vamos baixando o jogo aqui semanalmente Eu vou tentar lembrar vocês aqui no Retro News Quando tiver jogo bom Então se inscreve aí Deixa o like se você curtiu alguma dessas indicações E pronto Comprei aqui esses dois jogos Eles estão na minha lista de biblioteca São meus Na verdade quando você compra um jogo digital Ele nunca é seu Você meio que tá comprando uma licença Pra jogar ele E essa licença eles podem tirar a qualquer momento Mas pelo menos você tem uma biblioteca de licenças Pra você poder jogar legalmente esses jogos Quando você tiver um PC Gamer Se você não tiver ainda Se você já tem Vamos agora pras noti- Cara, olha só Eu falei que essas eram as notícias rápidas Porque era só pra eu falar elas rapidinho Mas não consegui falar elas rapidinho Vamos agora pra última notícia rápida Que realmente é rápida Esse daqui é o meu site Victory Notícia rápida Vamos lá Esse daqui é o meu site VictoryMini.com ou .com.br Que eu falei pra vocês várias vezes Quando vocês entram na lista Vocês são recebidos aqui Com esse banner super bonito Esse site mantido por membros de confiança Tem uma página nova aqui Sobre o Play 2 E eu fiz um guia completo De cabo a rabo Como deixar o seu Play 2 Igualzinho o meu Que basicamente Tem ali um HD de 2 Teras Com 700 jogos dentro Muito bem organizadinho Como se fosse um teminha Netflix Pra navegar entre os jogos Tudo minimalista Se você não viu a live de ontem Clica aqui nesse card Dá uma olhada lá E pula ali pro meio Pra você dar uma olhada Como tá organizada a minha biblioteca E de notícia rápida É isso Agora vamos pras reais notícias do dia Que é parada maluca X18S Novo lançamento Postou uns vídeos Absurdos Que deixou todo mundo hypado Teve gente lá no meu Discord Falando que o X18S Da Pokiri É o novo matador de Odin Eu tô bem hypado com ele Porém Ele foi prorrogado Pelo jeito Pro próximo mês Era pra sair em setembro Acho que foi pra mês que vem Ele já tinha sido Ele era pra sair em março Mas essa não é exatamente A próxima notícia A próxima notícia É sobre um lançamento Que tá confirmado Esse a gente vai falar agora Na próxima notícia Amber Nick Anunciou oficialmente O RG351 MP Metal Pro A gente falou muito sobre ele também Em alguma live Aqui no canal Tem bastante live na real Aqui no canal Se eu sou a primeira vez aqui A gente tem vídeo todo dia De domingo, terça e quinta É live Normalmente Às vezes eu não consigo gravar um vídeo por dia Aí eu abro uma live também Então se você tá chegando aí agora Chega de mansinho Que a galera lá no chat É muito doida, mano Fica ligado Vamos assistir aqui O vídeo é curtinho São 21 segundos É o vídeo de apresentação da Amber Nick Amber Nick costuma fazer vídeos De apresentação Muito bregas Mas assim Horrorosos E é isso que eu espero ver agora Algo horroroso Vamos já deixar um like aqui pra eles Eu já tô inscrito no canal deles Se não cliquei no sininho ainda Vou clicar agora E todas Clica aí em todas Olha Verifica aí Se o meu sininho No seu coisa tá desse jeito E bora assistir Aham Amber Nick Ficou melhorzinha essa introdução Ah Esse 3Dzinho ficou legal Gostei Aloy Ficou melhorzinho esse vídeo Legal Gostei Buildinho Wi-Fi Gostei Ah, ficou bonitinho o vídeo até Então Vamos falar aqui um pouquinho sobre ele Muita gente tá brava com ele Porque As pessoas estavam esperando algo novo Nós fãs A gente tá querendo Há muito tempo Algo que rode Gamecube E eles estão só prometendo Mostra vídeo de protótipo Deixa vazar um videozinho Todas as marcas Não é só eles não A Odin faz isso A In O console Odin faz isso A Nubernik Já deixou vazar vídeo aí De Gamecube Todas as marcas Só que nenhuma lançou até agora Nenhuma tá aí pra gente comprar E aí quando eles lançam É algo que é a mesma porcaria Eles falam que é o RG351MP E a gente tá chamando ele aí De mesma porcaria Porque meio que Pode ser isso mesmo Porque meio que É verdade É a mesma coisa Que todos esses outros aqui O RG351VM O RGB10MAX É o mesmo console Com as mesmas coisas Só que o que ele tá fazendo Basicamente É misturar Esse console Que tem o formato horizontal Tem vibra Tem internet embutido É de metal Com essa tela Tem dois analógicos Com essa tela Que tem a proporção Ideal Pra jogar retro gaming Essa tela Ela não tem a proporção ideal Essa tela também Ela é muito mais Amigável Com shaders E a resolução dela O brilho dela É muito mais bonito Que o dessa tela aqui Há muito tempo atrás Tem um inscrito aqui do canal Que com certeza Ele tá assistindo esse vídeo Mas ele tá escondido Não há muito O nome dele é Arcano Ele gostava de especular Que esse console Tava pra sair em breve Isso meses atrás E realmente ele saiu E eu sempre achei Que fosse verdade mesmo Apesar de todo mundo Que já tem Por exemplo Eu que já tenho esses dois Não vou comprar esse daqui Porque vai ser a mesma porcaria Como eles estão brincando Porém se você não tem Nenhum console ainda Ou se você só tem esse E você quer muito um horizontal De repente Esse pode ser Que seja O RK Qual é o nome Dessa plaquinha aqui Que eu esqueci Pode ser o Console RK Supremo Dessa categoria Porque ele vai ter O formato ideal A construção De qualidade ótima Com uma tela De tamanho perfeito E de resolução ótima Pode ser o melhor De todos os mundos Pra fusão desses dois Eu tô curioso pra ver Pode ser interessante mesmo Fala a verdade Eu tô com um pouquinho De vontade de ter ele Porque pra jogar Play 1 Nesse formato de tela É melhor E como vocês sabem Esse meu aqui Ele é o Pocket Playstation Pelo menos é como eu chamo ele Eu tô esperando uns botões De Playstation chegar Pra esse lado aqui Uma moldurinha de Playstation E eu tenho aqui Um cartão de 400 GB Com 1400 jogos De Play 1 aqui dentro Então essa é a primeira Grande notícia Que eu acho que é bem importante A gente mostrar aqui Bem novo console aí Chegando na área O RG351MP Basicamente É um upgrade Do console RG351M Pode valer muito a pena Se você quer ele Porém aqui no canal A gente tem uma campanha Chamada Eu escolhi esperar Essa campanha Ela mais ou menos Representa Que a gente Tá aguardando Os consoles Da nova geração Os consoles Que rodam Gamecube Por quê? Esses consoles Que eu mostrei pra vocês agora Eles rodam Nintendo 64 Porém no 95% De qualidade Tá? Eles não tão perfeitos E pra mim Eu que sou perfeccionista Não consigo jogar um jogo Por muito tempo Se ele não tá perfeito Sabe? Se ele dá umas travadinhas De vez em quando Eu falo Ah, deixa pra depois Quando eles melhorarem Quando eles configurarem melhor A esperança É que eles lançando Um console que rode Gamecube Também não vai rodar Gamecube perfeito Vai dar umas travadinhas Mas pelo menos Minha esperança É que Nintendo 64 PSP Tudo isso Rod, liso, 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 liso Eu escolhi esperar Tô esperando Consoles da próxima geração Que deve sair aí Nos próximos meses Até o fim do ano No máximo em janeiro Porque sempre atrasa Como o X18S Que a gente vai falar agora Vai atrasar Então vamos fluir agora Já que eu falei do X18S Bora pra próxima notícia Saiu agora Olha só Esse vídeo tem 4 visualizações Mandaram lá no Discord Vou até dar um like Aqui pro cara Pra dar uma força Não vou me inscrever Só tem um inscrito O cara é da China Sabia que eu acho que é proibido Lá na China ter YouTube? Eu já ouvi essa história Não sei se é verdade agora Porque eu não moro lá Mas vamos se inscrever Aqui no canal dele De repente Clicar no sininho Vou clicar no sininho Porque é pra você Clicar aí no meu sininho também Vamos lá Todas as notifications O cara só tem 4 views O cara só tem 4 views e 1 inscrito Agora 2 comigo Basicamente ele fez aqui Um unboxing do A20 Ele já recebeu o A20 O cara mora lá na China Já tá com o A20 em mãos Mas assim que eu acabar De gravar esse vídeo Eu vou fazer um review Completo desse unboxing do A20 Pra gente saber Tintim por titim Tudo que tá acontecendo aí Deixa eu ver se eu consigo Melhorar essa qualidade Nossa o cara gravou em 360p Ele gravou com o que? Com uma câmera espiã Vamos assistir aqui um pouquinho Esse unboxing E ver o que que é O A20 Deixa eu explicar pra vocês Então é esse console Que tá aqui Eu sei que você já deve ter visto Outros consoles muito semelhantes Os outros antigos da Polkiri O Retroid 1 Mas ele é um novo lançamento Da Polkiri Ele tá rodando o Android Muito bem A galera tá fazendo vários O canal oficial da Polkiri Oficial Sei lá A gente espera que seja oficial Que nós aqui do canal Invadimos outro dia E fizemos um flood lá neles Eles perceberam que a gente foi Foi muito irado Eles estão postando bastante Sobre esse console Vem com essa caixinha então Do Pikachu Com uma imagem do Pikachu Ali fora A Polkiri É A20 Tá bom Vem uma caixinha bem simples Como sempre Tá Polkiri Network Technology Caixinha que mostra Que é deles mesmo Bem feita Bem impressa Tudo Quando abre Vem com um manualzinho Ele já vem ali Com uma película dentro Manual veio em chinês Tem versão em inglês Também Será Tem aqui versão em inglês No verso A película já veio aplicada Será Deixa eu ver A película já tá aplicada Ele só precisa tirar o plastiquinho Que protege a película Legal Porque normalmente Esses consoles Estão vindo sem a película aplicada A gente tem que aplicar E aí sempre tem um risco Da gente aplicar torto Da gente Sei lá Já ligou Olha só Androidzão rolando Vai jogar um PSP Aqui logo de cara Eu acho Ah não Tem vários Era um sisteminha Ele vai estar jogando um PSP Tá rodando bem Olha ali God of War Tá rodando Tá rodando Jogável Tá pulando muito frame Na real Não é tão jogável Assim Mas olha Uns jogos de arcade Tá rodando legal Eu vou fazer um vídeo Completo Que vai sair amanhã Pra gente analisar Esse unboxing aqui De ponta a ponta E também analisar Com informações Que a gente tem De hardware E dos outros vídeos Da Polkiri Pra gente saber Se o A20 É um console Que vale a pena Se vale a pena Pra você Ele é um console Em formato vertical Que roda Android Mas vai sair também O X18S Muito em breve Que é um pouquinho Mais potente que ele Ou talvez bem mais potente Que ele Dependendo do ponto de vista E do que você quer rodar Essa é a outra notícia Vamos passar aqui também Pro canal da Polkiri Que eu comentei pra caramba Até agora Pra chegar nesse canal Galera Ele é só você escrever Aí na pesquisa Polkiri Aí você vai em filtro E coloca canal Tem dois canais da Polkiri Um não posta há muito tempo Esse posta Eles estão postando Bastante coisa do X18S Mas a galera Tá muito hypada Com esses vídeos aqui Dele rodando Zeldinha Liso 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 Eu não tinha assistido Até agora Mas eu tô muito animado Também vou fazer Um videozinho sobre isso Pode ser que seja O console portátil Que eu queira Pra trazer pro canal No ano que vem Como vocês sabem Já falei Mas nessa campanha Eu escolhi esperar Porque assim Eu não tenho dinheiro infinito Tá Eu tô Eu sou abençoado Tenho uma profissão Muito maneira Eu sou diretor de fotografia Os trabalhos que eu faço São bem valorizados Mas Não consigo comprar Absurdamente Todos os consoles Eu tenho que escolher bem Porque eu não compro Só um console Eu compro dois Três da mesma categoria Pra gente poder comparar Aqui no canal Claro que todos vocês Que são membros Aqui do canal Ajudam muito Então se você quiser me ajudar A continuar trazendo consoles novos Considera virar Considera de repente Ser um membro aqui do canal Esse console E o X18S É uma grande promessa É algo que eu quero muito trazer Aqui pro canal Eu tô muito Muito animado com ele E provavelmente Eu tô namorando também O Odin Tô namorando o Steam Deck Tô namorando O Mio P60 Tô namorando O Umbernic RG552 Tem vários aí Que eu tô de olho Claro Mas esse é um dos principais Principalmente Porque ele é um dos primeiros Que tá postando um vídeo De performance De Gamecube Tão boa Porque tá muito boa Essa performance E o console é muito bonitinho O design dele é lindinho Adoro o Clanshell Assim Dá pra você pôr no bolso Não arranha a tela A tela é touch Tô animado com esse console Talvez mais que o próprio Odin Tem gente lá no Discord Chamando de Matador de Odin Mas eu também Não quero ser imparcial E falar que é realmente Porque são amigos meus Que tão falando A gente faz parte da mesma bolha Mas eu tô Eu tô bem mais hypado com ele Do que com o Odin Pra ser sincero Mas eu sei que vários de vocês Vão comentar aqui Que vocês tão esperando o Odin sair E eu Compre Com certeza Eu tô animado Eu vou comprar o Odin provavelmente Quando ele ficar disponível no AliExpress E bora agora Pra última grande notícia do dia Que é Esse vídeo vai ficar longo hein galera Já não vou Não vou nem pedir pra você Curtir aqui o vídeo Se inscrever Eu vou só agradecer você Por estar assistindo até agora E bora aqui pra última notícia O Taki O don maior youtuber Ou Não quero falar que ele é o maior youtuber Mas é um dos youtubers mais atualizados Sobre consoles portáteis no mundo Porque ele mora lá na China E ele tem contato direto ali Com as fábricas Ele faz podcast Entrevistando Os donos das fábricas de consoles É muito maneiro o conteúdo dele Fala inglês Mas mora lá E tem contato com todo mundo É um cara top Ele postou agora um vídeo Escrito Emulação de Nintendo Switch No Android Eu tô a fim de assistir Não sei exatamente Olha Ele tem aqui o Nintendo Switch E logo ao lado Ele tá mostrando aqui todos os specs Também tá mostrando os specs do Odin Por que ele tá mostrando o Odin? O Odin roda Switch Não pode ser Opa Um Zelda Breath of the Wild Não tá rodando bem Mas Axon 5G Ah, entendi São outros celulares também Red Magic Ele tá testando em vários celulares Esse Red Magic tá rodando melhor Mas ainda tá trevadinho Cara, mas muito promissor, hein? Então isso serve pra vocês Abrirem a cabeça um pouco Não, tipo Nossa, abrir a cabeça Como vocês não soubessem disso Mas só pra vocês sacarem Se a Nintendo Não lançar Um update de hardware No próximo ano Os celulares vão ter alcançado O principal console da Nintendo E aí a Nintendo vai ter dificuldade Porque eles vão lançar Um update de hardware Em um, dois anos Os celulares já vão ter acompanhado de novo E eles vão ficar Vai ficar uma situação complicada Eu sou um cara muito otimista Em relação ao futuro A tecnologia Apesar de eu achar Uns fins do mundo Meio maluco aí De vez em quando Com inteligência artificial Mas isso é assunto pra outros vídeos Eu acho que Muito em breve Que nem o Steam Deck Vai ser já já um dos primeiros PC portáteis A gente já tem aí O GPD Win Que já lançou há um tempo Mas são os primeiros PC portáteis popularizados E vão se popularizar cada vez mais Minha teoria Que já já Daqui a 5, 10 anos Todos os smartphones Vão ser PC portáteis também A gente vai poder jogar Jogo da Steam Vai poder jogar Mano Vai poder rodar emulador Tipo DPC ali dentro Isso é uma parada sinistra O futuro promete Basicamente Essa é a mensagem desse vídeo E como eu sempre digo também Nunca vivemos numa época melhor Pra ser retro gamer Como agora O presente É o melhor momento Pra ser retro gamer Não só por todas as facilidades E prazeres E nostalgia Que esse mundo envolve Aqui pra gente Mas também porque A gente consegue jogar aqui juntos Compartilhando os momentos E trocando ideia Inclusive se você não participa Das lives aqui do canal Pelo menos que você fique Meio ligado aí Acontece todo Acontece normalmente De domingo, terça e quinta Clica aí no sininho Com todas as notificações E faz isso tanto aqui no YouTube Quanto lá na twitch.tv Barra Victoria Mini O mesmo nome do canal Todas as minhas redes sociais São Victoria Mini Lá na Twitch Provavelmente agora Enquanto você está assistindo Esse vídeo Eu devo estar online Desbloqueando O meu Playstation Classic Eu tenho aqui todos os Tudo que é necessário Isso daqui é um adaptador OTG Que ele vira aqui Um USB 3.0 E uma entrada micro USB USB Hub Com um dongle Wi-Fi Eu tenho ali um HD externo De 1TB Isso daqui Ele é só pra fazer O cabo HDMI Sair nessa direção Porque tem Se ele saísse direto pra trás Aqui ele ia ocupar muito espaço Eu acho que eu tenho Todas as peças necessárias Aqui pra fazer isso Além disso Eu vou fazer também Um unboxing de um gamepad Da GameSir Hoje lá na Twitch Então vai lá Se você não está lá ainda Você não quer perder esse conteúdo E lives como essa Por exemplo Que eu comi 1kg de comida apimentada Aqui Pra comemorar os 5 mil inscritos Muito, muito obrigado A todos vocês Todo mundo que virou membro Durante a live Os vídeos aqui acontecem Diariamente Por causa dos membros O nome dos membros Aparece no final De todos os vídeos E também no final dos vídeos Normalmente aparece As suas coleções Do Reddit Então se você ainda não está lá É reddit.com Barra R Barra Victoria Mini Manda uma foto Da sua coleção lá dentro Que normalmente Vocês aparecem nos vídeos Mas o vídeo de hoje Mas o vídeo de hoje Ele já está longo demais Então fica aí Pro vídeo de amanhã Que vai ser Sobre o unboxing do A20 Então vai lá Reddit.com Barra R Barra Victoria Mini Manda uma foto Da sua coleção Mais um Retro News Vai chegando ao fim Muito, muito obrigado Todo mundo que assiste Os meus vídeos até o final Vocês me ajudam muito mais Do que vocês imaginam Se quiser continuar me ajudando Considera de repente Se inscrever Clicar no sininho Deixar um like Comentar Compartilhar o vídeo Com amigos Que também curtem retro gaming Dá um pulo lá no meu site VictoriaMini .com ou .com.br Lá eu escrevo Eu curto escrever guias De todos os meus consoles portáteis E consoles de mesa Tanto do Nintendo Switch Playstation 2 Tudo que vocês Tudo que eu curto pessoalmente Eu meio que tento deixar lá E é isso Falei demais Estava muito afim de falar Muito obrigado por me ouvir E por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoria Mini E como sempre Eu volto No instante O que você acha 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 que